Economia por Gilson Schwartz Professor, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema, de novo, é a nova realidade das moedas virtuais. Até peço desculpas aos nossos ouvintes, porque o fato é que com o tumulto na economia mundial, a perspectiva de recessão e até mesmo a visão mais crítica com relação às tecnologias de informação e comunicação, está todo mundo querendo saber por onde que vai aparecer um caminho para o futuro. Onde é que é possível resgatar todo o sistema econômico para uma nova etapa de crescimento em outras bases, inclusive, enquanto as atuais vão desmoronando com muitas vítimas fatais pelo caminho. E o tema está na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem uma comissão, reuniu agora em setembro, representantes de bancos para debater o mercado de moedas virtuais. É uma comissão especial que está estudando a regulamentação de moedas virtuais. É exatamente o Bitcoin, assemelhados a Bitcoin, inclusive isso inclui programas de milhagem de companhias aéreas, e já audiências no Congresso, o tema está evoluindo, foram convidados para discutir o assunto, representantes obviamente da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Banco Bitcoin, Associação Nacional de Peritos Criminais Federais. O tema está realmente na ordem do dia, e eu vou até aproveitar aqui e fazer um convite a todos os nossos ouvintes. Professor, qual é esse convite? Como a Universidade de São Paulo está envolvida nessa discussão? A USP está envolvida com a criação de moedas digitais, criptomoedas com foco na economia criativa. O nosso projeto, que é liderado pela Cidade de Conhecimento, é um projeto associado ao Instituto de Estudos Avançados da USP, e ao Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP. Nós vamos agora, então, partir já para uma etapa de implementação também de uma moeda digital associada a projetos de pesquisa da USP. Quem estiver interessado, no dia 2 de dezembro, no Instituto de Estudos Avançados da USP, nós vamos discutir essas criptomoedas e seus impactos na cidadania, não apenas digital, mas na cidadania de modo geral. Aspectos ligados à própria teoria da moeda, aspectos ligados às aplicações, todas essas interfaces, aplicativos, e a regulação, tanto do ponto de vista do controle desses dados, verdadeiras fortunas de databases armazenados nas nuvens, e que permitem, inclusive, novos modelos de acumulação de capital, de, inclusive, concentração do poder econômico e tecnológico no mundo da comunicação digital. Tudo isso vai ser discutido e, ao mesmo tempo, apresentada uma solução, uma proposta, que está sendo implementada pelo grupo de pesquisa Cidade do Conhecimento, da USP, em parceria com o King's College, a área de artes e humanidades, e apoio da CAPES, um programa de professor visitante sênior no exterior. Iniciando, então, nesse momento, vou passar a transmitir de Londres e de arredores, comentando exatamente a evolução da economia, dessa economia feita de ícones digitais, e, em particular, chamando a atenção para essa comissão especial, que analisa uma proposta, já o tema está no Congresso Nacional, dia 2 de dezembro, nós vamos discutir também o que está na pauta, na agenda das políticas públicas, quando o tema é a nova economia das moedas digitais, ou as criptomoedas criativas da economia. Semana que vem, voltamos com mais comentários, análises e convites para participar dessas mudanças nas tecnologias, na política e na economia do Brasil e do mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o New York Times foi criticado nos últimos dias por revelar detalhes da identidade do denunciante anônimo que alertou seus superiores sobre o conteúdo das conversas do presidente Trump com o presidente da Ucrânia. Como o senhor vê essa situação? É uma questão bastante complexa, porque há bons argumentos para atacar e bons argumentos para defender a posição editorial do New York Times. Um dos argumentos usados para criticar o jornal é o de que a revelação, não do nome, mas de detalhes que limitam a muito poucas pessoas que poderiam ser denunciantes, coloca em risco não só a segurança dessa pessoa no trabalho, como até a sua própria segurança pessoal e de seus familiares. Por exemplo, no ambiente muito radicalizado em que nós vivemos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, não é preciso muito para que um apoiador do presidente Trump resolva vingar-se ou atacar ou até colocar em risco a segurança de uma pessoa que o próprio presidente Trump já disse que deveria ser executada. Por outro lado, o jornal se defende dizendo, não sem razão, que o público precisa entender que a pessoa que fez as denúncias é uma pessoa de bom nível dentro do governo, de bom nível intelectual e que, portanto, as suas acusações merecem respeito. A revelação dos detalhes da sua biografia profissional dariam ao leitor a confiança necessária para acreditar na informação que o denunciante forneceu. Considerando todo o ataque que a mídia vem sofrendo, principalmente um jornal como o New York Times, que vem sofrendo muitos ataques do governo Trump, uma decisão editorial entre aspas polêmica como essa não pode também dar argumentos para o presidente Trump e a jornada dele contra a imprensa? Sim, sem dúvida. Para não ficar em cima do muro, eu antes dei argumentos a favor e contra a decisão, eu diria que se eu estivesse no lugar dos editores do New York Times, eu não teria dado as informações por diversas razões, inclusive por coerência. Faz um ano, o New York Times publicou um também muito polêmico artigo anônimo, assinado por uma pessoa que se dizia anônima. Até hoje, o New York Times não diz quem é essa pessoa e mesmo naquela época ele não revelou detalhes que pudessem identificá-la. No caso atual dessa denúncia de uma pessoa que disse o que ouviu da conversa entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia, mais cedo ou mais tarde o nome da pessoa será revelado, porque inclusive aparentemente ele já concordou em prestar depoimento ao Congresso americano. então o jornal não precisaria ter se apressado em dar esses detalhes, poderia ter dado tempo ao tempo e de qualquer maneira assim como no caso do artigo anônimo o jornal tem a sua própria reputação que já é suficiente ou deveria ser suficiente para que o público desse crédito à informação que o jornal publica. Portanto, nesse caso específico eu acho que o jornal errou. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva colunista da Rádio USP conversou comigo Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo por Carlos Eduardo Lins da Silva Saúde Meio Ambiente por Paulo Saldiva Bom dia, professor Saldiva. Estudos indicam que em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Números mostram também que o número de mortes por violência com idosos vem aumentando. Professor, temos como qualificar o que é violência ou morte natural do idoso? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É bom estar aqui com vocês de novo falando sobre saúde e meio ambiente. Hoje eu queria falar sobre violência com idosos. Comparando os dados de mortalidade por violência em idosos nós vemos que eles aumentaram nos últimos 10 anos três vezes mais do que acontece para todas as faixas etárias. Aparentemente os idosos estão se tornando cada vez mais frequentes e consequentemente mais expostos a acidentes de trânsito a atropelamentos e a maus tratos. Bom, isso é uma discussão importante porque muitas vezes é difícil distinguir o que é uma causa natural uma morte por doença de uma violência. E eu me explico. Um idoso que esteja, por exemplo, tivesse acamado por ter tido um infarto cerebral, um AVC, quando ele aparece no serviço de verificação de óbitos com uma extensa escara pelo decúbito por uma escara por ter ficado restrito ao leito isso é maltrato ou é incapacidade das famílias de menor renda de ter um cuidador de comprar um colchão de ovo ou um colchão de água para mantê-lo adequadamente cuidado. Então existe às vezes uma distinção muito clara entre o que é o maltrato e a incapacidade do manejar do idoso principalmente quando acamado. Há também problemas importantes muitas pessoas muitos idosos morrem por serem por exemplo por quedas da própria altura em calçadas desburacadas. Professor como devem ser avaliados então esses casos de morte do idoso? A análise tem que ser um pouco além da fratura em si ou do hematoma cerebral que foi criado em função da queda o verdadeiro lugar que deveria ser estudado talvez não seja no corpo do idoso ou no órgão afetado e sim nas condições das calçadas ou das faixas de pedestre que foram inconvenientes ou seja é uma queda sim mas a razão da queda ela é compartilhada com as más condições do calçamento. Bom cada vez mais nós vemos então que os idosos morrem por violência ou violência induzida premeditadamente ou por violências dadas pela falta de estrutura da cidade seja ela econômica das famílias ou da estrutura de serviços urbanos. Nós temos que nos preparar para isso e preparar a cidade para abrigar uma população que cada vez mais vai estar mais velha mais desprotegida e consequentemente precisará de mais estrutura. isso é o que tinha para hoje e até a próxima oportunidade. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e meio ambiente por Paulo Saldiva Corpo e Movimento Por José Carlos Farah Pesquisa feita pela Universidade de Vermont de Estados Unidos mostra que mulheres que associaram exercício físico ao sofrimento elas perderam menos peso no período de um ano do que aquelas que consideraram atividade física prazerosa. Um dos motivos apontados pelo estudo foi o fato delas mesmo depois de um tempo de terem aderido um programa de atividade física elas não sentiram melhora na saúde e obtiveram pouca perda de peso. Olá ouvintes a coluna de hoje é indicada ou recomendada para as pessoas que não gostam de fazer atividade física e quando fazem não sentem prazer nenhum ou até pior sentem sofrimento. Estamos falando de uma parcela que a maioria da população como indicam as pesquisas sobre sedentarismo ou seja a maioria não pratica. Sempre falamos nessa coluna que a prática da atividade física deve ser prazerosa mas se vira um sofrimento estamos indo na contramão. Em uma recente pesquisa publicada pela Universidade de Vermont nos Estados Unidos essa pesquisa comprova que as mulheres que avaliam sua rotina de exercícios como sofrida perderam menos peso corporal em um período de um ano quando comparada a aquelas que não consideravam o treino um sofrimento. Aí vem a pergunta e as endorfinas que são liberadas na prática da atividade física não ajudam? Essas endorfinas liberadas após a prática da atividade física elas são em doses bem pequenas e a continuidade da prática é que faz com que percebemos essa sensação de prazer. Se eu interrompo essa prática eu não sinto eu tenho a percepção é muito pequena muito difícil. Os motivos que levam as pessoas a encarar a atividade física como algo penoso e sofrido são muitos e variam muito também. A mesma pesquisa indica que quando as pessoas entram em um programa de atividade física e depois de um tempo percebem que perderam pouco peso ou pouco ganho na sua saúde ficam desestimuladas e associam a atividade física com sofrimento. É uma relação custo-benefício. Há também aquelas que são muito ansiosas ou mal orientadas que começam a atividade física com muito ímpeto e passam do limite do razoável ou até se machucam e associam com o sofrimento e cá entre nós ninguém consegue manter uma atividade seja ela qual for com sofrimento e sacrifício. A prática da atividade física prazerosa é totalmente possível mas vem com o tempo com calma e pode se tornar um hobby sim como já comentamos em colunas anteriores. Professor Farah quais as sugestões que o senhor daria às pessoas pra que elas sintam mais prazer em fazer atividade física? Primeiro é a escolha da atividade física. Há pessoas que não gostam de academia então vá caminhar na rua ou outra atividade que tenha uma pequena identificação já é basta já é possível. Se não gosta da rotina dos exercícios ande por 10 a 15 minutos pela manhã ou à tarde já é um bom começo. E por último sempre comece a atividade física devagar estabeleça metas que você sabe que você poderá cumprir não tenha pressa dê um tempo pra que se acostume com a atividade física e relacione com o seu bem-estar no seu dia-a-dia isso é muito importante para que isso se torne um hábito e quem sabe um hobby que aí eu consiga praticar com prazer. Este é José Carlos Fará falou comigo Ivanir Ferreira para a Rádio USP Anote aí se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna envie um e-mail para ouvinte arroba usp.br aos cuidados do professor Fará Corpo e Movimento O José Carlos Fará Observatório da Inovação com Glauco Arbix O assunto hoje é a criação do centro de pesquisa dedicado ao desenvolvimento de estudos em inteligência artificial na USP Bom dia professor Glauco Bom dia Vinicius Tarra do USP Bom dia Cinderela Tem boa notícia no pedaço hoje Tenho certeza que todo mundo vai ficar contente em especial a comunidade que pesquisa que faz ciência tecnologia e que pensa em inovação nesse país Acaba de sair o resultado de um edital ao FAPESP IBM a grande empresa americana que trabalha muito na área de informática ciências da computação inteligência artificial quanto o computing a IBM que sempre teve a frente e na vanguarda de vários movimentos que ajudaram a avançar a ciência pelo mundo a IBM e a FAPESP se reuniram e lançaram no começo desse ano um edital dentro de um programa internacional da IBM chamado Horizontes e aqui no Brasil a versão propunha a construção de um centro de engenharia de inteligência artificial não apenas para quem faz coding para quem faz programação para quem trabalha diretamente com a parte mais hard da inteligência artificial mas uma visão mais de conjunto que integra a inteligência artificial as suas várias tecnologias em processos e movimentos que têm impacto e que são construídos muitas vezes diretamente ligados à sociedade brasileira ou seja quais seriam seus impactos no mercado de trabalho em relação ao emprego nas transformações da maneira de se trabalhar a parte ética a privacidade toda a parte regulatória que muitas vezes atrapalha e se torna um obstáculo para o desenvolvimento de pesquisas e de avanços da ciência pois bem esse seria um projeto para 10 anos até 10 anos um projeto em que a IBM e a FAPESP entrarão com cerca de um milhão de dólares ano e a organização a instituição a universidade o centro de pesquisa ganhador entraria com uma conta partida no mesmo valor ou seja um projeto de fôlego de peso ainda mais um período de seca da nossa atividade científica com corte de verbas que todos nós conhecemos o resultado é que a coalizão liderada pela USP que inclui grupos de inteligência artificial do ITA da FEI da Unicamp grupo de advogados da Universidade de Mackenzie e uma gama enorme de pesquisadores da própria USP aqui em São Paulo da engenharia da mecatrônica aliás o coordenador do projeto é o professor Fábio Cosman da mecatrônica mas tem gente de várias áreas da área de petróleo e gás da área de agricultura jovens e pesquisadores da matemática da física da química e também na área de humanas essa parte do projeto sou eu que estou responsável então tem gente na área de filosofia da área de ciência política de antropologia de psicologia e evidentemente da sociologia essa é uma ótima notícia não professor para a comunidade científica e população que receberá os frutos das pesquisas que serão desenvolvidas a notícia é muito boa nós estamos nesse momento conversando com a IBM e com a FAPESP para ver os detalhes do projeto é bem possível que no começo do ano que vem a gente já entre com muita força nesse projeto que será de enorme importância para a USP para a Universidade de São Paulo para as universidades associadas dos grupos de pesquisa trata-se de abrir pontes e caminhos para outros pesquisadores jovens pesquisadores que queiram entrar e se associar ao projeto então é um passo muito importante eu tenho defendido com outros colegas que a USP deveria aproveitar essa oportunidade para construir um instituto de inteligência artificial e desponta no mundo com uma grande guarda-chuva tecnológica que abriga várias tecnologias que abriram uma avenida ou várias avenidas novas para a ciência no mundo todo para a tecnologia e para a inovação mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP oic.nap.usp.br eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP até a próxima semana Observatório da Inovação com Glauco Arbix Avançados da Inovação